Salve galera, tudo bem com vocês? Heitor Teixeira aqui pra falar com vocês sobre algo que saiu na semana passada e eu não queria deixar passar em branco, que é o trailer da nova animação de Babylon 5. Até então a gente nunca tinha visto esta franquia se aventurar por esse caminho da animação. Teve quadrinhos, teve outras coisas em outras mídias e tal, mas dessa vez eles estão trazendo algo novo pra gente. Que diga-se de passagem, eu creio ser justo dizer que talvez seja a ideia mais viável pra esse produto em particular, já que Babylon 5 tem uma grande quantidade de gente que simplesmente adora por causa de toda a qualidade da sua produção em termos de roteiro, sendo que eles nunca deram tanta atenção assim pra cenários, efeitos visuais e tudo mais, que em alguns momentos chegou a ser meramente passável. Apenas o suficiente pra conseguir contar aquela história, mas sem grandes méritos, também tendo lá o seu destaque de alguma forma, até pelo fato de ter conseguido fazer isto acontecer. O que não era brincadeira. Numa época onde você tinha entre as produções uma grande quantidade de gente se acotovelando pra conseguir abocanhar uma fatia do mercado, o J. Michael Strazinski conseguiu convencer o pessoal da Warner de que tinha sim um jeito de conseguir fazer uma produção que a princípio parecia ser bastante ambiciosa, mas que pegando leve em uma série de setores com o negócio até se parecendo mais uma produção teatral em alguns aspectos, podia sim ver a luz do dia e depois eles acabaram inclusive tendo problemas que tiveram que passar pra outra galera, acabou na mão da TNT pra fazer a quinta temporada e tal. Então essa série sempre teve ali meio na berlinda, sempre foi uma coisa que pra conseguir dar um passo à frente passou por alguns sufocos e tal, mas como eu disse, sempre teve uma qualidade muito grande focada na sua proposta inicial de roteiro. Então dando continuidade tantos anos depois pra gente conseguir contar uma história inclusive com personagens interpretados por atores já falecidos e eu odeio dizer isso dessa forma, parecendo frio talvez seco, mas um personagem é sim mais importante do que o seu intérprete. Então personagens que eram tão essenciais pra se contar certas partes daquela trama não poderiam ser simplesmente jogados pra debaixo do tapete numa continuação que se passe nessa época aí que eles pretendem contar as histórias da animação, então acabaram substituindo as vozes pelas de outros atores, dubladores e tal, mas ainda assim eu acho que o caminho é o caminho mais ideal pra você fazer alguma coisa de revitalizar esta franquia. Tô aqui então com a animação, o trailer que saiu, vou fazer uma espécie de review em cima comentando enquanto ele passa, não é um react porque eu já o assisti, mas de qualquer forma eu vou jogar ele aí na tela, vou fazer umas transições entre a minha cara e o que tá passando na tela, pra também não ser ferrado pelo algoritmo, quero tentar passar tudo o que tá aqui na ordem que está aqui. Os comentários que eu vou fazer talvez não tenham necessariamente a ver cena a cena com o que tá acontecendo, mas pelo menos assim a gente consegue passar por cima desse assunto que eu acho relevante e importante. Então vamos lá, Day Play, a gente vê que em termos de o que eles estão colocando com as naves, talvez até com alguma coisa dos cenários, não vai ficar devendo nada, porque antigamente já era uma computação gráfica que inclusive era feita de um jeito muito mais tupiniquim, muito mais prejudicado do que com os computadores que a gente tem hoje. A gente vê aí os personagens clássicos que a gente tanto gosta, a Mira Furlan também já nos deixou, e eles têm essa capacidade de fazer a idade certa do personagem. Hoje o Bruce Boxleitner já é um senhorzinho, não estaria aí com a mesma imagem que ele tava na época em que ele estava participando da série. É um jeito de você fazer o personagem mais jovem sem ter que recorrer àquele negócio de rejuvenescer a pessoa com técnicas caríssimas e tal, e é uma coisa que faz bastante sentido. Agora, uma coisa que eu tô vendo aqui, que me chamou bastante atenção, saltou aos olhos, aos atras aí, eles estão fazendo a coisa seguir por um caminho que vai ter muito mais a ver com o papo de viagem no tempo e dimensões paralelas, o que não é exatamente novidade pra Babylon 5, sem querer dar spoiler pra quem ainda não viu a série original, mas tem momentos muito importantes lá, que tem partes da trama que são derivadas de coisas que tem tudo a ver com viagem no tempo, mas esse não é o foco dessa série, que se foca muito mais em espaço, em confrontos, em política, mecânica social, diplomacia ou a falta dela. E aí a gente tá vendo que eles vão colocar muito dessa história baseada justamente nessa ideia, catapultando em cima dele conseguir participar, aí fazendo um salto aí pra outra situação qualquer que a gente não sabe exatamente qual é, em dado momento aqui ele ainda pergunta, mas peraí, a gente perdeu a guerra? Porque do lugar de onde ele vem, a guerra foi ganha, e foi ganha de um jeito que ficou incrível pra você acompanhar na tela. Temos aí o Gikar, tal, e o lado chato, o lado ruim, que fica até meio difícil de engolir. Eles estão fazendo isso pra lançar em mídias físicas, digitais, talvez, eventualmente, até queiram jogar no streaming, mas não estão fazendo isso de um jeito que seja convidativo para novos fãs. Achei que ficou um pouco perdido esse negócio de o produto que eles estão fazendo. Não sei se é a melhor porta de entrada, já que quem chegar nessa parte da história talvez esteja faltando um bocado de coisas para conseguir entender do que se trata e o que está acontecendo aqui. E os fãs mais antigos deveriam ter a oportunidade de fazer um esquenta justamente assistindo a série, que até então estava completinha no HBO Max, mas recentemente foi derrubada de lá por todos os custos que manter uma série disponível no catálogo Gera. Isso tem, inclusive, um pouco a ver com o que eles estão falando aí na tal greve dos roteiristas atualmente, com o papo dos residuais e dos ganhos de todo mundo que está envolvido na cadeia de produção. Mas, deixando essa parte de lado, que não me cabe, não tenho nada a ver com isso. É, de fato, muito chato não poder contar com a série remasterizada, bonitinha, do jeito que eles tinham colocado lá. Mas, como estou com muita saudade das produções deste mundinho tão bacana que o J. Michael Strazinski criou para a gente, estou realmente ansioso por esta produção e, quando ela chegar, vou ser o primeiro a correr atrás dela. Acho que colocar as coisas como uma animação dessa forma, inclusive, faz com que a gente esteja com esta série chegando aí na família das outras séries, se não irmãs, primas da ficção científica, como Star Wars e Star Trek, que já tem suas animações e que andam, inclusive, bombando atualmente. Talvez essa aí esteja entregando o seu exemplar dentro dessa área. O que vocês acharam? Acham que essa animação, pelo que vocês viram no trailer, pareceu instigante e interessante? E deixou vocês animados? Ou não? Vocês acham que é muito pouco e tarde demais para que essa série volte a tentar alguma coisa com o coraçãozinho dos fãs? Apenas como mais um cash grab? Deixa para mim aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência, galera. Valeu, dessa vez foi rapidinho, foi só para comentar isso mesmo. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí